Boa tarde, fiel, tamo junto, vai Corinthians, informações, mosquitos saindo do time Jô ficando, mosquitos de saída Bom, surge boatos com o Daniel Alves, nós vamos checar, mas eu acho que é só boato E é o Corinthians aí se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro, as últimas do Timão Vamos trazer depois a vinheta, mas se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like É muito importante que você se inscreva, vá lá no sininho de notificação, clique em todos E hoje não perca a live às 20h30, eu, meu amigo capitão corintiano Vamos estar trazendo aí um bate-bola importante sobre esse Corinthians, sobre essa semana E agora a Onça vai beber água, irmão, segundo turno não tem mais para onde correr Ou é ganhar ou é vencer, o Corinthians precisa pontuar Depois da vinheta as informações, tamo junto e vai Corinthians Aqui tem o país, os votos Fogo, politica, a gente que é voto Político, politica, a gente que é voto Nos votos, a gente que é voto Nos votos, a gente que é voto Vos, com o Brasil, com o Brasil Para a gente que é voto Aqui tem o país, os votos A CERNICOLO É TAPA DA BEDA Se é o nosso amigo, o único que eu não tenho que ser verla A CERNICOLO É TAPA DA BEDA Se é o nosso amigo, o único que eu não tenho que ser verla A CERNICOLO É TAPA DA BEDA A CERNICOLO É TAPA DA BEDA A CERNICOLO É TAPA DA BEDA Bom, vamos lá, galera, pós-vinheta, vamos falar do Corinthians, né? O protecionismo é o determinante para a escalação do Corinthians contra o Atlético Oienense Com a evidente escalação de William, que deve fazer a estreia com a camisa do Timão O nosso camisa 10, agora o nosso novo meia-esquerda, né? Aquele que tem a incumbência de carregar a bola ao ataque Roger Guedes, que estreou bem Mesmo sem ritmo de jogo Jogou 97 minutos, foi aguerrido Foi presenciado com gol de falta Mostrou vontade, mostrou gana É notório que ele não concorda com o treinador Se ele ficar correndo atrás do lateral, eu entendo Ele não foi contratado para marcar e sim para fazer gols Mas na cabeça do Silvinho Blau Blau Todo mundo tem que... Não, olha, o importante é não tomar gol Não precisa fazer, não Na cabeça desse energúme não é isso Mas o protecionismo no Corinthians Toma a arda, sim Uma dimensão de decisão de escalação Por mérito Jô, Gil, Fábio Santos Estariam hoje no time do Corinthians Pela produção atual desses jogadores Mas com o Silvinho A amizade Nem mesmo a força do tempo E nada a destruir, não é assim? É, então Com ele a mesma coisa Mosquito que até a chegada da cavalaria Dos reforços Para que pudessem Colocar o Corinthians em outro patamar Foi a referência desse time Foi o único que recarregava a bola para o ataque Que dava trabalho lá na frente Que fazia gols Os poucos, né? Que saíram Batalhavam, voltavam para marcar a lateral Ajudavam o Fagner Voltavam para atacar Não tinha tempo nem para respirar Saia de campo Exausto Quase que com uma bomba Para respirar Mesmo com tudo isso O protecionismo Opa, desculpe A zaga adversária Não ganha uma bola aérea Não ganha uma bola na corrida Não ganha uma bola na dividida Mais de 34 partidas Esse ano Não demoraram Oito gols, gente Oito gols Um atacante Que recebe uma bola Do Gabriel Pereira Não precisou nem pular Para fazer o gol Conseguiu perder o gol E aí O Adson está contundido Marcão Pô, peraí Mas o Adson também Quando voltar vai para o banco Porque o protecionismo Quer dizer, desculpe O Silvinho Vai escalar, Jô Um centroavante Que é um ex-atleta Em atividade Só não vê quem não quer O jogador não se toca E olhar Fala, opa, peraí Não dá mais Eu não estou produzindo Estou fazendo o que aqui? Tomando o lugar de outra pessoa Ganhando do Corinthians sem merecer Que amor é esse ao Corinthians Que esse cara tem? Nenhum Só o dinheiro E Silvinho Mostra Quão medíocre ele é O medíocre ele é meio mediano Quão pequeno é E quão nocivo ele é ao Corinthians O mal que Silvinho faz ao Corinthians hoje O Sabe Silvinho não pode ser mais treinador do Corinthians Eu venho falando isso constantemente Silvinho e Roberto de Andrade Só fazem mal ao time do Corinthians Ao clube A instituição Aquilo que pode render técnica e física E financeiramente ao clube Como Gabriel Pereira Como Adson O próprio Mosquito Que se antes era uma referência no ataque E vinha sendo sondado por clubes da Europa Passaram agora a ser relegado Ao banco de reservas De um ex-atacante Gil, por sua vez Não ganhou uma bola errada também Velocidade Gente, esquece Né Fábio Santos Precisa de uma máquina Para respirar Para voltar na defesa Mas mesmo assim Silvinho os mantém em campo Então A novidade é essa Infelizmente A injustiça Né É O despreparo Desse Desse Dissernador O protecionismo Toma conta do Corinthians E Jô Continua no time Então O ataque do Corinthians Né Deverá ser Guedes Jô E William Jô merece estar no time titular? Faço a pergunta a vocês Provável time Cássio Fagner João Raul Joga Mas joga muito Raul Para calar a boca desse energúmeno Fábio Santos Gabriel Juliano Renato Guedes Jô E William Deve ser o time que deve entrar em campo Nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro É isso aí Fiel Não perca a live hoje às 20h30 Vamos falar muito disso Desse protecionismo Que infelizmente Impera o Corinthians Tamo junto Se inscreva no canal E vai Corinthians